De todo o meu coração, quero pedir Que Deus possa vir morar em tua vida Que te guarde ao entrares ou saires de qualquer lugar Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar Que seja o teu viver, só do Senhor Que possas com tuas palavras falar de amor Mas se peço pra Deus te guardar Preciso também te dizer Permita que Deus transforme o teu viver De todo o meu coração, quero pedir Que Deus possa vir morar em tua vida Que te guarde ao entrares ou saires de qualquer lugar Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar Que seja o teu viver, só do Senhor Que possas com tuas palavras falar de amor Mas se peço pra Deus te guardar Preciso também te dizer Permita que Deus transforme o teu, o teu viver Pra que Deus transforme o teu, o teu viver Pra que vivas sem medo e sem culpa Pra que encontres a paz do Senhor Sem perder a esperança de ver Jesus voltar Eu peço pra Deus te guardar Mas preciso também te dizer Permita que Deus transforme o teu O teu viver Irmão, irmão, também o meu viver Permita Em nome de Jesus Amém E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal É só se inscrever aqui no nosso canal